Sua luz me faz sua dor. O IBGE divulga o novo retrato do desemprego no Brasil. Mais de 5 milhões procuram trabalho há mais de um ano. O desemprego entre jovens de 18 a 24 anos sobe para 27%. Guardas civis que aparecem em vídeo espancando dois rapazes vão responder por lesão corporal, fraude processual e abuso de autoridade. Os guardas apresentaram o caso nesta delegacia como um simples acidente de trânsito. Açougueiro preso no litoral paulista diz que matou a filha e é enteada para se vingar da mulher. Dívida milionária leva empresário sul-coreano a sequestrar uma jovem chinesa em São Paulo. A polícia apreende meia tonelada de pasta, base de cocaína e mata três suspeitos em Goiás. Jair Bolsonaro diz que sigilos bancário e fiscal do filho Flávio foram quebrados para atingi-lo. Querem me atingir? Veia pra cima de mim. Em Dallas, o presidente recebe homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Presidente do instituto que organiza o Enem é demitido 15 dias depois de assumir o cargo. O dólar comercial passa de quatro reais e fecha na cotação mais alta em oito meses. Cerimônia inédita marca a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Está preso o homem que matou a filha e a enteada em Guarulhos da Grande São Paulo e disse que cometeu crime porque foi traído pela mulher. Depois do crime, o assassino Confesso enviou uma mensagem à mulher. Os corpos das duas meninas foram enterrados hoje. Foi enterrado no Rio de Janeiro o corpo do professor de jiu-jitsu que foi morto com um tiro na cabeça. Além desse professor, outras três pessoas morreram baleadas nos últimos seis dias em toda a região metropolitana. Em todas essas ocorrências há pelo menos um ponto em comum. As famílias acusam a polícia militar de ter disparado contra as vítimas. Três suspeitos foram mortos em uma operação contra o tráfico de drogas no interior de Goiás. A polícia apreendeu cerca de 500 quilos de pasta base de cocaína. A barra foi atingida. Seis guardas civis de São Bernardo do Campo da Grande São Paulo foram afastados das ruas. Eles aparecem em um vídeo espancando dois rapazes depois de uma perseguição. A corrigedoria vai apurar o caso. Depois de 60 horas em cativeiro, uma estudante chinesa foi libertada pela polícia no centro de São Paulo. Um dos sequestradores é um empresário sul-coreano que tem uma dívida milionária. Neste vídeo gravado pelo... Veja a seguir. Justiça nega recurso e determina a prisão do ex-ministro José Dirceu. Mudança na lei antidroga prevê internação involuntária de dependentes químicos. A gente volta já, já. Um projeto de lei aprovado nesta quarta-feira no Senado endureceu a lei antidrogas no Brasil. O texto que vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro prevê internação involuntária de dependentes químicos e pena maior para traficantes. O presidente Jair Bolsonaro disse que a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro tem o objetivo de prejudicá-lo e que estão fazendo um esculacho com o filho. Para o Ministério Público, Flávio é suspeito de negociar imóveis para lavar dinheiro. O pedido do minicularidade dos procedimentos conduzidos. A Polícia Federal suspeita que o deputado Daniel Coelho de Pernambuco, líder do partido Cidadania na Câmara, recebeu parte dos salários de servidores lotados no gabinete dele em Brasília. A reportagem exclusiva é de Daniel Ladiuto. O deputado federal Daniel Coelho disse que ainda não foi notificado da investigação da Polícia Federal e afirmou que o ex-assessor Sérgio Almeida foi exonerado por abandono de emprego depois de viajar para os Estados Unidos em 2017. O ex-ministro José Dirceu vai ser preso novamente. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou o pedido da defesa de Dirceu para prescrição dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, pelos quais o ex-ministro sofreu a segunda condenação proveniente de processo originário na Operação Lava Jato. O tribunal determinou também o início imediato do cumprimento da pena. José Dirceu foi condenado por receber propina de uma empresa que fornecia tubos para a Petrobras e deverá se entregar até amanhã, às 4 horas da tarde, em Curitiba. A defesa de José Dirceu informou que o ex-ministro irá se apresentar espontaneamente. O dólar comercial fechou hoje em R$ 4,03, a cotação mais alta dos últimos oito meses. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores... Atingiu a pontuação mais baixa do ano. Entre os fatores internos que provocaram esses resultados, os analistas citam os números fracos da economia, a incerteza em relação à reforma da Previdência no Congresso e os protestos contra cortes na educação. No cenário externo, a disputa comercial entre Estados Unidos e China influenciou moedas em todo o mundo. O desemprego voltou a subir no primeiro trimestre deste ano, segundo o IBGE, e atingiu 12,7% da população em idade de trabalhar. E as pessoas estão demorando mais para encontrar uma nova vaga. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o prêmio Personalidade do Ano, homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Os Estados Unidos termina nesta noite. Um decreto publicado hoje no Diário Oficial dá à Secretaria de Governo o poder de vetar indicações para cargos federais, incluindo a nomeação de reitores de universidades. A mudança publicada um dia depois dos protestos contra os cortes na educação fortalece o ministro Santos Cruz, que é da ala militar do governo. O decreto de Jair Bolsonaro... A Casa Civil informou que o objetivo do decreto é criar mais uma instância verificadora na seleção para cargos comissionados do Poder Executivo. O Ministério da Educação anunciou a demissão do presidente do INEP, que é o instituto responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. O repórter Galton Cé tem as informações falando ao vivo agora de Brasília. Boa noite, Galton. Qual é o motivo dessa demissão? Então, Nascimento, entre os motivos, havia uma divergência em relação ao ENEM. Boa noite para você, boa noite a todos. Segundo o Ministério da Educação, foi o próprio presidente do INEP, Elmer Vicenzi, quem pediu demissão. Ele não ficou no cargo nem 20 dias, já que tinha assumido no dia 29 de abril. Essa não é a primeira mudança no INEP, órgão responsável pelo ENEM no governo Jair Bolsonaro. O primeiro a deixar o cargo foi Marcos Vinícius Rodrigues. E hoje, os reitores de algumas universidades federais estiveram reunidos com o ministro da Educação, Abrão Ventralbe, e disseram que o bloqueio de verbas não obrigatórias passou de 50% em algumas instituições. Veja na reportagem. É, das instituições federais. Foi preso hoje na França o antigo líder do grupo separatista ETA. E a seguir, você vai ver os gols da Copa do Brasil. E a convocação da seleção para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Não perca, é já já. Uma pesquisa do Sistema de Proteção ao Crédito revela que nos últimos 12 meses a inadimplência aumentou 8% entre os idosos. Com o orçamento apertado, muitos idosos estão escolhendo as contas que conseguem pagar. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei que permite a concessão do autódromo de Interlagos à iniciativa privada. Neste momento, São Paulo e Rio de Janeiro disputam quem irá sediar a Fórmula 1. O complexo de Interlagos... Do futebol pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro e Santos ficaram no 0 a 0 e o Flamengo saiu na frente do Corinthians. O Flamengo será no Mineirão. E a seleção brasileira foi convocada para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. A competição será disputada na França entre 7 de junho e 7 de julho. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto